Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, gente, vou fazer aqui algumas coisinhas aqui em casa hoje. Queria compartilhar com vocês. E é isso, gente. Começando minha semana hoje, né? Segunda-feira. As crianças estão em casa, o Isaac tá de férias já desde a semana passada. Final de semana eu não faço muita coisa. Porque assim, o final de semana, né? O Kelvin trabalha no sábado até meio-dia. E aí a gente passa a tarde, a noite junta. E o domingo a gente tem o dia de folga dele, o domingo. Só que aí a gente passa mais no culto, né? De manhã até a escola bêbrica dominical, a gente vai. A noite tem o culto, a gente vai. Então assim, eu tento aproveitar o final de semana pra ficar com a família, né? Porque não é todos os dias que a gente tá junto pra poder aproveitar um ao outro. Então assim, eu aproveito no final de semana. Então assim, no final de semana eu só lavo louça e faço comida. Só isso que eu faço. A questão das outras coisas de casa, essas coisas de organizar a casa. Eu vou lavar alguma coisa. Não, não faço. Eu deixo pra fazer no decorrer da semana. Porque eu sei que eu vou ter muito mais tempo pra fazer na semana do que no final de semana, né? Então, é isso. Vou começar ali bater umas roupas. A gente já coloquei o tanquinho pra encher. Vou lavar algumas roupas. Preciso organizar a casa, porque ontem o Kelvin teve que afastar o nosso guarda-roupa pra poder estar colocando uns preguinhos atrás, né? Porque quando montou a gente não tinha os pregos. E aí ele comprou e teve que arrumar o guarda-roupa. E teve que tirar muitas roupas de dentro do guarda-roupa pra poder arrastar ele. Então, assim, tem muita roupa pra mim poder colocar de volta no guarda-roupa. Então, assim, eu tenho que ir lá no quarto organizar isso e começar as coisas de casa, né? Então, é isso. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Uma segunda-feira aqui começando com tudo. E é isso, gente. Conta aqui pra mim o que vocês costumam fazer no final de semana de vocês. Vocês gostam mesmo de organizar a casa todos os dias. Ou se não, o final de semana é mais tranquilo. Mas, é isso. Deixe seu like nesse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscreva no canal se não é inscrito. E vamos pra mais um vídeo. Bom, gente. É assim que tá. Não se assuste, tá? Pela bagunça. Mas, gente, pegou a caminha. Botou aqui no chão pra colocar as roupas. Porque caso não desse pra me arrumar ontem, não impedia da gente dormir. Então, eu tenho todas essas roupas aqui pra dobrar e guardar no guarda-roupa. Vou aproveitar aqui pra arrumar a cama e já tirar alguns panos aqui também que eu quero lavar. Tchau. 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 que é agora aqui pra comer um pedacinho de melancia aqui. Já tá na hora do almoço, os meninos já comeram. Só que eu não vou comer agora, porque eu ainda tô lavando roupa, mas vou aproveitar aqui um pouquinho pra comer. E é isso. E é isso. E é isso. E é isso. Bom, gente, já tá de tardezinha. Tô aqui sentada nessa cadeira, acho que já tem uma hora. Sentada aqui na cadeira e olhando aqui o celular. Gente, tô muito cansada. Lá vem muita roupa. E tem mais lá pro fundo. Lavei muita roupa, lavei muita coberta, porque a semana passada eu lavei roupa, aí eu lavei as minhas cobertas e as do Kelvin. E aí, nessa vez que eu fosse lavar roupa, eu ia lavar o do Isaac e da Isabela. lavei as cobertas. Quando eu tava estendendo as cobertas, o varal quebrou. Sim, gente. O varal quebrou e caiu as cobertas no chão. Como elas estavam ainda meio molhadas, né? Duas estavam totalmente molhadas e a outra já tava assim meio seca, né? E tive que enxaguar de novo, torcer e estender. E ainda tive que arrumar o varal. Arrumar o varal, porque não tinha outro lugar pra colocar. Então, terminei. Deixei a água do tanquinho lá dentro do tanquinho, porque quero ver se quando eu quero chegar do trabalho, ele joga aqui na área pra tirar a poeira e usa água, né? Pra alguma coisa. Eu também queria passar um pano na casa, porque a casa tá com muitas manchinhas, porque o que cai no chão suja, né? Então, eu queria passar um pano na casa, mas não dou conta. Consegui arrumar, organizar tudo. Meus quartos, a sala, a cozinha. A cozinha, já lavei as louças, acabei de guardar. E vou já começar a cuidar aqui em fazer uma janta. Enquanto eu lavava a roupa, eu tirei uma carne pra fora pra descongelar. Eu vou dar uma olhadinha pra ver se ela já descongelou. Se tiver já pronta, eu já vou colocar na panela de pressão pra ir cozinhando. Enquanto isso, vou tomar um banho. Ainda dei banho na Isabela. Dei banho na Isabela, pintei o cabelo dela. Botei um desenho ali pra eles dois assistirem. A Isabela dormiu. Tá dormindo no sofá. Isaac tá assistindo. E é isso, gente. Talvez pra vocês, né? Não foi, assim, grandes coisas que eu fiz. Mas meu dia hoje foi puxado, gente. Muito puxado. E, assim, agora eu tô entrando em um novo ciclo da minha gestação. É, tô entrando no segundo semestre, né? Graças a Deus passamos do primeiro. Porque dizem, né? Que o mais difícil é o primeiro o primeiro semestre, né? Que é quando vem os enjôos, vem muito sono, vem muita coisa, né? Do começo da gravidez. E quando você entra no segundo, vai melhorando, né? Espero que melhore mesmo. Mas, assim, graças a Deus, né? Tudo, assim, que eu já passei nessa gravidez, eu não tenho o que reclamar. Porque eu não fiquei enjoada, nunca passei mal, sabe? Por conta da gravidez. Nunca vomitei, não senti enjoo de nada, não abusei comida e nem cheiro de nada. Então, assim, bem tranquilo, sabe? Tinha vezes, tinha vezes, assim, que tinha hora que eu até me esquecia de que eu tava grávida. Ai, gente, tem um cabelo aqui no meu oi, tá me incomodando. Então, assim, tinha hora que eu nem me lembrava que eu tava grávida. Porque eu não sentia nada, sabe? Mas, mas, assim, gente, é, tô entrando agora no segundo semestre da gravidez. Graças a Deus, vencemos mais uma retapa. Tô com 14 semanas de gravidez, né? Então, assim, graças a Deus, tamo conseguindo, tamo vencendo, né? A única coisa que eu ainda sinto muito é muito sono durante a manhã. Por exemplo, o que eu saio pra trabalhar às 7h30. Eu não consigo já ficar acordada. Então, assim, eu vou acordar 9, 10 horas da manhã e os meninos estão de férias. Então, assim, todo mundo acorda tarde, né? Mas, graças a Deus, tô vencendo, tô conseguindo. De pouquinho em pouquinho eu tô conseguindo vencer as batalhas. E, assim, quando eu passo muito tempo, igual hoje eu lavei muita roupa, eu vou passar pelo menos uns 3 dias descansando. Sem mexer com nada pesado. Ei, pra fora! Sem mexer com nada pesado, sem lavar roupa de novo, sem tentar me esforçar muito. Então, assim, quando eu lavo roupa eu aproveito os outros dias pra descansar porque eu fico sentindo muita dor nas costas durante os dias, né? Que vai passando. Então, assim, eu lavo roupa duas vezes na semana. Então, dá uma equilibrada pra mim poder descansar e não se sobrecarregar tanto, né? Que a gente sabe que é um trabalho muito puxado. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui que eu acabo de chegar e vou lá ver a carne se já descongelou e vou cuidar aqui. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Muito obrigada pela paciência e até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, pessoal. Tchau.